Cabeça Brasileira Cabeça Brasileira mesmo a questão do açúcar. E como é que a pessoa pode perceber que ela tem a intolerância? Quais são os sintomas? O que ela sente? Como é que isso aparece? De forma mais aberrante, tudo que a gente fala de intolerância, a gente mira no sistema gastrointestinal. Como é lá onde é feita toda essa parte de metabolismo e produção de enzimas e coisas, a gente dá ênfase à sintomatologia do sistema gastrointestinal. A saber, extensão abdominal, aquela dificuldade de sentir o boi na barriga, alterações ato intestinal, ou para a diarreia ou para a constipação, aumento do meteorismo, ou seja, dos gases intestinais aumentando também a flatulência, ou seja, o sol tá com. É isso aí, é completar, porque às vezes a gente fala flatulência, né? O que é flatulência? O arrotar também por frequência, são basicamente esses sintomas. Pode levar ou ao emagrecimento excessivo, ou ao contrário, ou a pessoa ficar mais gordinha. Isso é uma questão, isso é uma... a gente pode chamar de doença? Se você chamar de doença tudo aquilo que não é o normal do seu corpo, sim. Tá, ok. É um problema grave, esse é um problema grave, isso pode, por exemplo, levar uma pessoa à morte, ou que tipo de incômodo isso, de uma maneira mais até exacerbada, pode causar? É porque, na verdade, quando a pessoa tem muita diarreia, né, isso pode dar uma má nutrição, porque o intestino, ele faz a absorção de vitaminas, de minerais. Então, se você tem um processo, né, alérgico, um processo de intolerância, Então, você tem uma diarreia, você tem a eliminação da água que você bebe, você pode ter um grau de desnutrição e de desidratação. Desidratação, aham. Dependendo da gravidade, né, da tua intolerância. Perfeito, perfeito. E a questão da alergia? A alergia, então, antes da alergia, tem cura? Não. Não tem cura. Não, tem controle. Tem controle. Tem controle. A gente não sabe daqui a 10, 20 anos, 30 anos, com o advento dos avanços em medicina, principalmente de célula-tronco, alguma coisa, nesse sentido, se vai conseguir desenvolver naturalmente no seu corpo a produção de lactase novamente. Caramba. Mas, sabe, eu tenho aprendido, eu aprendi isso aqui no cabeça pra cima, sempre que eu falo, eu repito a mesma coisa, mas é porque é isso mesmo. É que, muitas vezes, mais importante do que a questão da cura, né, que a gente fala, ah, não tem cura, fiquei desesperado. Não, não precisa ficar desesperado. Você precisa entender como é que isso funciona, os transtornos que acontecem pra você e como lidar com esse problema, né? O que é que você vai evitar de comer, se precisa fazer mais exercício, né? O importante é você aprender a lidar com essa questão, porque isso vai te garantir qualidade de vida, né? Com certeza. Eu tô entendendo que, se você tiver um cuidado com isso, não vai matar ninguém. Não. Não vai matar ninguém. Não. Mas, pode trazer incômodos. Pode. Né? Mas, você pode conviver com isso de uma maneira bastante saudável. É. A pessoa que sabidamente tem, ela vai tomar as providências pra não ter os incômodos e viver normalmente. Aham. E viver normalmente. Perfeito. Então, vamos entender a alergia. Tem um monte de perguntas aqui, mas, vamos entender a alergia. A alergia, a gente falou da intolerância. Se a alergia, que agora, é essa questão que é a reação às proteínas, não é isso? A alergia, a reação às proteínas. Como é que ela surge? Ela também é algo genético? Como é que ela surge? O que é que provoca essa alergia? Bom, a alergia nada mais é do que uma resposta excessiva a uma agressão do seu corpo. É como se o corpo, em vez de simplesmente falar para, ele dá um soco. E acontece, pode ser, desde um problema genético, novamente, até alguma coisa adquirida. Às vezes, a pessoa fala, nunca tive alergia a isso, agora eu tenho, porque ela foi repetidamente agredida. Até que o corpo falou, para, não quero mais. Então, tem os dois fatores, o genético, o estilo de vida e o ambiental, que está incluído o estilo de vida nisso. Então, são as duas coisas também, curiosamente. Verdade. Uma pessoa que tem a intolerância, ela é mais propensa a ter também a alergia ou não? Ou não tem nada a ver? Não é relacionado. Não. Pode ter o azar de ter as duas. Mas não tem nada a ver. E ainda, a intolerância, porque a intolerância é a lactose. A lactose, ela está presente em todo tipo de leite. Pode ser leite de vaca, leite de cabra, ou não. Ou é específico leite de vaca? Ela está presente, sim. Na maior parte dos leites, né? Leite de búfala, leite de cabra. Então, leite de vaca. Então, quando a pessoa tem intolerância à lactose, a alimentação dela é toda voltada para produtos que estejam livres ou em pequenas porções. Porque, como eu disse, dependendo do grau da gravidade, né? Então, a intolerância, ela até tolera uma certa quantidade. Mas, passando daquilo, já começam os sintomas. Entendeu? Até tem uma pergunta de telespectador que é assim. A gente sabe que as pessoas que têm diabetes, por exemplo, elas... O diabetes pode vir pelo consumo de muito açúcar e as pessoas têm que tirar o açúcar. Essa questão toda. A intolerância, a alergia, ela pode vir também, né? Como vocês estão falando agora, pelo excessivo consumo. É o excessivo consumo que, de repente, vai... Acumulou demais. Está tomando muito leite, sei lá. Aí tem que maneirar? Não é simples a resposta. Mas, de uma forma geral, sim, o excessivo consumo pode levar a uma alergia. Pode levar a uma intolerância. Mas, não é a causa principal. É multifatorial isso. Não é simples assim. Então, as pessoas começam a achar que se diminuírem a quantidade, não vão desenvolver uma alergia, uma intolerância. Não é assim. Infelizmente. Ajuda? Ajuda. Ótimo. Mas, não tem como te dizer... Não é relação de quantidade. Que você vai evitar. É claro que se você comer muito... Tomar muito leite, muito leite, muito leite. E você já tiver aquela pré-disposiçãozinha, você vai desenvolver. É, como o doutor disse, né? A gente vai diminuindo, né? A enzima que absorve a lactose, a enzima que a gente produz, ao longo da vida, a gente vai diminuindo. Na infância, ela é maior, né? Porque o leite é o primeiro alimento, é o alimento principal. Mas, depois, ao longo da vida, ela vai diminuindo essa produção normal do nosso organismo. Então, se ela tomar excessivamente e a enzima está diminuída, então isso pode agravar a situação da absorção. E essa alergia, então, ela pode surgir mesmo com o leite materno? É raro, mas pode. É muito raro. É muito raro. Existem graus de alergias gravíssimos, que a pessoa é alérgica a quase tudo. Mas é muito, muito raro. E essas incômodos, essas doenças, né? Nesse sentido de tudo, que tira a pessoa da sua normalidade de saúde, elas podem acontecer em função, por exemplo, no bebê, na criança, no bebê especialmente, em função da alimentação da mamãe, que está amamentando, isso pode. O leite que a mamãe toma, pode, algum tipo desse problema, pode ocasionar algum problema? Depende muito também, porque, como ele falou, a lactose, ela passa pelo leite materno, mas em menores quantidades. Então, como se tiver algum gatilho de diarreia, algum, até intervenção cirúrgica, isso pode ter como consequência a intolerância. A gente tem falado, né? A gente já comentou essa questão de a vida moderna, o tempo moderno, as coisas que não existiam anteriormente, hoje existem. O pãozinho que era saudável no tempo da vovó, hoje... O problema não é o pão, o problema é o trigo, né? O problema é o trigo. Essa, às vezes, o processamento do trigo, os insumos que são colocados. Como dizem também vocês aí, claro, vocês que são especialistas, que muitos dos problemas com o leite da vaca é também os hormônios dados para a vaca, os que são passados, os antibióticos que são passados no peito da vaca no momento da ordem, essa coisa toda que acaba passando para o leite e chega, acaba chegando para a gente. Mas a gente pode encarar essas doenças como uma doença, como doenças da modernidade? Porque hoje parece que virou moda. Parece que, de repente, todo mundo tem ou intolerância ou alergia ao leite. Isso é uma coisa dos tempos modernos ou sempre teve? Hoje se percebe mais como é que é essa evolução? A intolerância à alergia sempre existiu, sempre existiu. A facilidade da informação é que gera esses diagnósticos mais atuais. Não existem doenças muito modernas. Existe a facilidade que a gente tem de ter informação e, com isso, diagnosticar as doenças. Então, elas sempre existiram. O ser humano é ser humano há mais de, sei lá, 50 mil anos, 100 mil anos. Sabe, sei lá. Então, vai dizer que há muito tempo atrás a gente já não tinha essas doenças? Tínhamos. Só não era diagnosticado. Agora a gente faz essa diagnóstica e consegue melhorar. E o estilo de vida também, né? Como eu, mais uma vez, hoje a gente, é, um controle remoto, você liga a luz, você liga a televisão, né? Você nem virar a chave do carro, mas a gente vira. A gente só apertou o ponto do pão, né? E antes não. Deixa ele acedral, é automático. Então, assim, ah, o pãozinho é um vilão. Não é bem assim. Eu acho que, tendo uma reeducação alimentar, isso não vai ser proibido pra sempre, né? Às vezes, uma questão de emagrecimento, ou de uma intolerância, ou de uma alergia, realmente, ele vai acabar sendo modificado ali. Mas é muita questão do dia a dia, né? Do estilo de vida da pessoa. Ela nem caminha mais na padaria pra comprar o pãozinho. Ela vai de carro, apertou, botão chegou. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem, a padaria entrega, né? Você pede o tempo e entrega. Nem o pedal você não acelera mais, você vai no volante. Então, quer dizer, isso influencia muito também. Gente, é incrível, né? Mas estilo de vida, a gente fala no estilo de vida moderno com 500 coisas boas, mas o nosso corpo é uma máquina, né? É uma máquina que tem alguns princípios básicos. A alimentação que entra, ela precisa sair de alguma forma, né? No sentido de não formar gorduras, o organismo precisa gastar essa energia, essa questão toda, né? Então, a gente precisa atentar muito pra isso. E é importante porque hoje as próprias crianças, a gente está falando coisas que são mais do adulto, mas a criança que está mais envolvida com a televisão, com o game, com o smartphone, que ela já brinca aqui vendo o filminho, sem mexer com o corpo, né? Como a gente ainda fazia de... A obesidade infantil é um grande problema. É, as doenças que estão surgindo tão mais cedo, né? É verdade, isso aí é... Quando a gente está estudando como interferir na história da doença, que seja qualquer doença que seja, hoje em dia o estilo de vida, ele é fundamental. Diabetes, obesidade, as próprias intolerâncias e alergias. Se você não tiver um estilo de vida muito bem montado e desenhado, com foco, acaba que você se rende a essas facilidades e fica doente. Perfeito. Bom, eu já preciso ir pra mais um intervalo, vou dar minha paradinha e quero voltar no próximo bloco, conversando com vocês agora, sobre a... A gente falou das características e tal, da intolerância. Eu queria falar também nas características, no que acontece no caso da alergia. Quais são os riscos e a gente poder falar um pouquinho aqui de tratamento, de acompanhamento, né? E até entender, o risco da alergia similar ao da intolerância, também não tem cura ou tem cura no caso da alergia? Como é que funciona isso? E a gente poder trabalhar um pouco mais no próximo bloco, tá? Vou pro intervalo, mas a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí Legenda por Sônia Ruberti